Sementes de Luz, com André Luiz Ruiz Muitas pessoas passam pela vida preocupadas em superar determinadas dificuldades materiais, encontrar afeto e para isso procuram fazer promessas, procuram por igrejas que lhes deem a expectativa de receber, fazem da sua vida um martirológio queixando-se do que está faltando. Você já notou que há pessoas que não podem ficar com uma dor de cabeça, que elas ficam com aquela cara azeda, uma cara que demonstra para todo mundo que ela está doente e a pessoa até pensa que ela está com alguma coisa grave e é só uma dor de cabeça. Existem pessoas que porque têm um pequeno problema, transformam esse problema num caos e ninguém consegue ser feliz à sua volta, porque elas não acham que as pessoas podem ser felizes enquanto ela está em uma situação não muito feliz. Você já notou que quando você está com uma dor em alguma parte do seu corpo, vamos supor que seja na cabeça, essa que deixa você irritado, você pode comprar uma medicação e rapidamente se livrar da dor, mas enquanto você está com a dor e ainda não está medicado, você já notou que a cabeça está doendo, mas o resto do corpo está bom? Já notou? Você não está com nenhuma dor no dedinho, nos dedos dos pés, nos próprios pés, na perna, no joelho, na coxa, no quadril. A barriga está funcionando, você urina, você vai ao banheiro para as necessidades fisiológicas normais, você tem a respiração plena, você está com a circulação em dia, você consegue falar, consegue enxergar, consegue escutar. Só a cabeça que está doendo. Então, se de todo o seu corpo, você tem, vamos colocar aí, sem muito exagero, 2% que não está bom, 2%, que é a dor da cabeça. Porque o resto da cabeça, apesar da dor, está funcionando, você escuta, você pensa, você raciocina, você faz as coisas, 2% não estão como você gostaria. Você já pensou nos outros 98% que estão funcionando? E que não estão te dando problema? Então, por que a gente fica chateado, a gente fica ruim com os outros? Só por causa desses 2%. Ao invés de dizer, ai, graças a Deus, 98% está bom, eu só tenho uma dorzinha na cabeça, mas isso vai passar logo que eu já tomei remédio. Ou então, é na perna, no calcanhar, no joelho, é no braço. Aquilo que está te incomodando, e às vezes é uma dor moral, não está impedindo que você tenha o resto da vida funcionando bem. E então, ao invés de nós focarmos as coisas no ponto negativo, fazendo com que isto nos amargure a existência e estraga a existência dos outros, tenhamos a coragem, a decência divinas, de fazer as pessoas felizes, mesmo com uma dor, mesmo com um incômodo. Você pode não ter a companhia que você sonhou para estar ao seu lado, você pode se sentir abandonado pelo amor, mas você pode fazer alguém se sentir acompanhado por você, e que você não seja um espinho, um porco espinho, para reclamar da vida ao lado de uma pessoa que está buscando ser feliz. Você pode ser companhia para alguém, mesmo não tendo companhia para você. E isto significa focar a verdadeira fonte das bênçãos, ao invés de olhar o mundo por aquilo que você não possui, por aquilo que está faltando. Você, às vezes, olha o vizinho e diz, ah, eu queria morar naquela casa. E você se esquece que toda noite o vizinho olha para você e diz também, ah, eu queria morar na casa dele. É, já pensou nisso? Então, ao invés de estragar a vida dos outros, melhor é a sua. Tome o remedinho, faça o tratamento, faz o que é necessário para você encontrar o que está buscando, mas olhe as coisas boas que você já tem, porque elas são muito mais abundantes do que aquilo que está te causando alguma amargura. Pense nisto. Esta é a mensagem de hoje. Muita paz.